Fala aí seus picamuxas, sou o Radz e estamos aqui para mais um vídeo, como vocês estão? Tranquilo? Hoje não temos vídeo dos jogos mobile, hoje não, vai sair essa semana ainda muita gente me cobrando, vai sair e muito obrigado as pessoas que estão me mandando aí muitas mensagens de jogos mobile lá no Instagram, cara estou recebendo várias, já salvei um monte, velho, estou me sentindo muito alegre porque antes eu só recebia mensagem da Vivo falando que meu número ia acabar se eu não recarregasse e agora estou recebendo mensagem de várias pessoas mandando joguinhos de propagandas maravilhosos de celular para mim, muito obrigado mas enquanto aquele vídeo não sai, hoje vamos mostrar aí jogos de PC rodando em computadores super mega fracos tá ligado aquele jogão AAA com gráficos bonito? eles vão rodar de uma forma bem... meu gato, ele tenta abrir a porta se desgraçar desse gato, velho hoje vamos mostrar aqui jogos rodando de forma peculiar jogos rodando naqueles PC da Casa Bahia que sua mãe vai comprar e o vendedor fala que roda tudo, roda Crysis 5 mas você sabe que não roda, é um positivo desgraçento, um CCE daqueles que vem com aquela alça para você pegar se o gabinete tem alça, automaticamente ele é computador de pó, não roda nada e vamos falar de jogos rodando nesses PCs pelo menos parece muito esses PCs porque os jogos estão rodando numa qualidade super mega baixa e hoje estamos aqui com o nosso querido convidado desse dragãozinho que eu gosto de apelidá-lo de sua mãe cara, se colocar água aqui embaixo dele, ele solta fumaça eu só não coloquei porque eu tenho mais o que fazer hoje vou mostrar jogos rodando em PCs super mega baratos super mega lindos das Casas Bahia então vambora, já sabe o que fazer deixa seu like, se inscreve no canal aí para acompanhar a nossa desgraça e vem comigo vambora chega aqui o primeiro jogo o primeiro jogo aqui é o The Witcher 3 vamos ver como o The Witcher 3 roda em computadores da NASA Bahia vamos lá vamos lá, o primeiro aqui tem que ser um jogo muito consagrado e aqui no vídeo que eu vou deixar aí depois na descrição se vocês quiserem ver mostra aí rodando tudo bonito você vê aquele matinho ali mexendo com o vento cara, é muito bonito o gráfico do The Witcher mas esse gráfico não está muito bom para mim eu acho que esse gráfico vai melhorar olha que maravilha é disso que eu estou falando chega aqui a gente consegue ver cada detalhe incrivelmente de uma forma bem aplicada aqui nessa textura de baixa resolução a gente consegue ver todos os detalhes possíveis as árvores ainda elas estão no estilo gráfico muito belo com os polígonos ali bem à amostra bem peculiarmente colocados eu particularmente gostei demais o Garrett subindo no cavalo aqui está fenomenal também olha esse cara, é muito bonito realmente eu gostei muito desse gráfico em baixa resolução e eu ainda acho que está pesado aqui a gente tem é um japonês danificado da Deep Web o cara não tem a bolinha do olho é só um o que é um olho? é aqueles caras tatuados que pintam o olho tá ligado? e ficou um japonês muito danificado ficou muito bom isso aqui e olha as texturas as texturas estão ótimas desse jogo ainda assim é incrível a gente olhar para essas paradas aqui e ver como como evoluiu porque eu acho que isso aqui fosse na época do Playstation 1 mesmo com essa textura aqui seria um jogo muito bonito a gente ia amar esse jogo olha o Vezemi tem um pouquinho também tem um pouquinho de serrilhado só um pouquinho mais tranquilo a mesa está super ilustrada vamos ver eu quero ver mais eu quero ver mais a gente tem um pouquinho do combate aqui cara a árvore dá uma imersão muito boa o Gerald passando pelas árvores ali cara será que realmente roda num PC das casas baísso aqui? ou o tempo que ele levou para renderizar o bagulho eu acho que até roda mas ainda eu acho que ainda dá lag porque o campo de visão está muito longo muito grande desse jogo olha o interior da casa não dá para entender direito o que é chão o que é mesa o que é parede olha meu amigo do céu o que que acontece? não tem não tem tipo tem textura pedaço de textura faltando na roupa do cara mano parece os bonecos do The Sims 1 The Witcher 3 ficou realmente bizarro dá para jogar? talvez dê você vai se divertir jogando assim cara as texturas parecem do Final Fantasy 7 Remake então eu acho que está bom não está tão ruim enfim essas árvores ainda pesam o jogo porque tem vento nela tem vento no esquadrado então eu acho que vai pesar mas está muito bonito eu gostei e entretanto vamos ver o próximo jogo que eu acho que vai piorar eu tenho certeza que vai piorar ah mano isso aqui não deve ser verdade isso aqui não deve ser real isso aqui não deve ser 6 reais velho porque olha isso realidade 2 modo patata mano olha isso cara não tem rosto ah não eu tenho que ver isso aqui a internet me propicia com coisas maravilhosas eu amo você internet isso aqui mostra que os caras realmente modificaram o jogo o que está dentro do jogo é óbvio né também os caras não querem que você jogue o jogo sem ver a cara dos bonecos meu Deus do céu mano esse é o Arthur cara olha que maravilhoso mano esse jogo está me lembrando muito Ashing vocês já jogaram o Ashing porque eles estão sem cara realmente parece muito mano olha o meu amigo olha o nível de detalhamento disso cara gostei que o cigarro né é poderes telecinéticos também esse cigarro está voando afinal de contas uma das coisas que era mais difícil de fazer no jogo de PS1 eram dedos velho e aqui eles reproduziram reproduziram isso muito bem porque realmente falta dedinhos né é só um tocou assim é um tocou de árvore o braço do cara assim tipo eles diminuíram totalmente a resolução dos bonecos só que a textura do chão está alta ainda o cenário está alto o fundo está alto então eu acho que não roda no perfil das casas Bahia eu só acho olha o cavalo cavalo mais bonito o cavalo ficou muito bom eu acho que eles viram diminuir a textura igual The Witcher The Witcher rodaria no PC da Positivo da CCE com alcinha esse aqui eu acho que não roda simplesmente porque ia lagar totalmente por causa da textura do chão mas muito bom também muito bom olha a gente consegue você consegue reconhecer de primeiro qual é o personagem você olha assim ó você fala esse personagem é aquele personagem tal eu não vou falar aqui para não dar spoiler porque é óbvio que eu sei quais são esses personagens que estão sendo mostrados aqui só não vou falar para não estragar para quem não jogou ah aqui eles diminuíram mais ainda o gráfico um pouco depois e aí sim agora ficou Masterpiece obra prima é isso que a gente quer ver a gente quer ver o jogo rodando de forma boa agora esse chão renderiza roda no PC das casas Bahia talvez só que ele está meio confuso parece que você está com a sombra buga porque você está flutuando mas está bom o chão a textura do chão ficou muito boa nossa travou 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 o jogo é porque provavelmente o PC que esse cara está rodando é um PC muito bom então um PC muito bom não consegue lidar com jogos desses gráficos polidos para rodar em computadores ruins entendeu e aqui temos a cidade isso lembra muito parece muito jogo de Playstation 2 né porque eu acho que do PS1 ainda tem menos polígono gostei que ele afunda no chão parabéns muito bom muito interessante também a realidade de Redemption eu gostei pra caramba ficou muito bom ainda ficou um pouco melhor The Witch a questão dos personagens você consegue ver que eles conseguiram manter a expressão facial a expressão facial ficou ótima você consegue reconhecer qual é cada personagem parabéns também vamos ver o próximo quero ver mais quero ver mais vamos ver esse maravilhoso jogo que eu amo muito de paixão sequirão da massa é esse jogo está mais assustador do que rodando no modo batata tá ligado mano o boneco parece um manequim velho eu morro de medo de manequim em jogos velho sinceramente parece muito manequim ok aqui a gente tem o jogo que parece um jogo que está cheio de lama você não consegue definir muito bem o que é cada coisa aqui o combate continua bem fluido se você rodasse no PC das Caças Bahia provavelmente o combate não vai estar tão fluido já adianto pra você eu acho que pelo menos você vai conseguir derrotar os chefes porque em 2 FPS eu acho que você consegue derrotar o chefe mais fácil o engraçado dessas paradas é que o menu ele não regride o menu ele continua em alta resolução o que fica meio estranho porque o jogo está de uma forma horrível olha o fogo o fogo são dois quadradinhos o fogo do santuário mano olha o início olha a vela a vela é um quadrado que fica assim e mano não tem cabelo é um manequim que bizarro isso me dá muito medo as texturas da roupa o cara parece que está peladaço gostei ficou bonito também os gráficos e não tem outro em Sekiro você vai morrer em baixa resolução isso aí é lei já você vai falecer em baixa resolução gostei também do Sekiro nesse modo vamos ver se tem mais jogos aí porque já não aguento mais só jogo sem resolução eu estou ficando tonto já e aqui temos Skyrim versão Morrowind e aqui a gente tem umas escenas mais psicólicas do jogo vamos ver como é que vai ser o dragão texturas baixas confere personagens sem conseguir entender a cara deles confere tudo perfeito para um jogo em baixa resolução é cara do boneco o cara está com uma diarreia monstra chegou o dragão não dá nem para ver o dragão o dragão está de uma forma totalmente sombra rugiu rugiu o putaço o fogo ficou muito bom não vai rodar eu acho não roda nas casas de Bahia esse fogo aí tem que diminuir esse fogo tem que fazer o fogo do Sekiro que é um quadrado no máximo dois quadrados o fogo é um fogo perfeito para esse tipo de de jogo rodando em modo baixo ainda assim as texturas estão ótimas os personagens ainda tem boca o que se você for ver aí pesa boca pesa olho pesa é muito pesado fazer boca em jogo tem dente tem dente para cacete você vai renderizar vários dentes é complicado o cargente ficou bom ficou sem a cor dos olhos isso é muito importante cor dos olhos também pesa no jogo tem que tirar é essencial esse fogo eu não gostei desse fogo no Skyrim mas eu gostei das texturas as texturas estão boas está tudo borradaço do jeito que a gente gosta do jeito que tem que rodar é assim que o jogo roda em modo baixo não é diminuindo resoluçãozinha diminuindo anti-aliasingzinho é tirando textura é tirando o rosto é tirando roupa não textura de roupa isso aí excelente também Skyrim você está de parabéns eu gostei muito mas ainda assim eu acho que ele não roda num positivo talvez rode no máximo ali naquele CCézinho ali que você comprou quad-core de 2010 talvez rode mas num positivo eu acho que não eu gostei aqui ó a gente pode ver que isso aqui é muito importante os livros que você consegue ler estão em ótima resolução pra você conseguir ler tudo você vai entender tudo sobre a lore do jogo também nesse modo era só adendo que eu queria dar aqui eu já não aguento mais eu já vi muito jogo em baixa resolução eu tô ficando até com dor de cabeça eu não sei se é pobre eu tenho computador gamer eu comprei parcelado em 38 vezes enfim guys esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado se você gostou não se esqueça de deixar seu celular filha da puta o cara não tem polegar opositor pra dar o like deixa seu like se inscreve no canal se você não é inscrito ainda grande beijo grande abraço até o próximo vídeo um beijo no popô espero que vocês tenham gostado dessa desgraça e fui